A Batalha de Midway é provavelmente a mais famosa da Guerra do Pacífico, já que impediu qualquer tentativa japonesa de se expandir pelo Pacífico Central. Ela foi tão decisiva para a derrota do Japão, que acabou ofuscando outras batalhas navais que também foram importantes. Mas depois de Midway, os japoneses ainda contavam com uma marinha muito poderosa, e eles pretendiam derrotar os Estados Unidos em uma nova batalha de porta-aviões. Em agosto de 1942, durante o início da campanha de Guadalcanal, americanos e japoneses se enfrentaram em um novo duelo de porta-aviões. Essa seria a primeira oportunidade do Japão de vingar a derrota em Midway. Já os Estados Unidos queriam destruir o que tinha sobrado dos porta-aviões japoneses. O vencedor conquistaria a supremacia aeronaval no Pacífico Sul. Conheça neste vídeo a Batalha das Salomão Orientais, que quase resultou na destruição do USS Enterprise. Ela teve um papel fundamental para a derrota dos japoneses no Pacífico, mas foi ofuscada por Midway e poucos lembram dela. Este é o sétimo episódio da série A Campanha de Guadalcanal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. Este vídeo é patrocinado por World of Warships, um jogo de batalha naval online para computador totalmente gratuito. Nele, você poderá conquistar os oceanos a bordo dos mais icônicos e históricos navios de guerra. Sejam eles destroyers, cruzadores, coraçados, os sorrateiros submarinos e até mesmo os incríveis porta-aviões. E isso inclui, é claro, o coraçado USS Carolina do Norte, que terá um destaque especial nesse vídeo. Cada classe oferece ao jogador uma experiência de jogo diferente. Você poderá jogar sozinho como um lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos. E também está disponível para consoles e até mesmo para celular. O World of Warships oferece os melhores gráficos da categoria. Com 40 mapas exclusivos com clima dinâmico, todos atualizados com os novos efeitos e texturas de água impressionantes. Que te darão uma experiência real de batalha. E além disso, novos conteúdos são lançados todos os meses. Sejam eles novos navios, nações do jogo, cosméticos ou até mesmo classe de navios. Incluindo colaborações incríveis como Godzilla vs. Kondi, Popeye e entre outros. Não perca tempo e faça já um download de World of Warships no primeiro link da descrição. E usando o código promocional que está aparecido na tela, você ganhará um insano pacote inicial. Contendo 500 dobrões, 1 milhão e meio de créditos, 7 dias de conta premium e 1 navio. Faça o download pelo link que está na descrição para ganhar esse pacote exclusivo. E além da diversão garantida, você estará apoiando o canal. Assim como os milhões de jogadores de World of Warships, tenho certeza que você vai gostar. Antes de falarmos sobre a Batalha das Salomão Orientais, vamos primeiro recapitular tudo que vimos nos episódios anteriores sobre a campanha de Guadalcanal, para entender o contexto em que ela se desenrolou. Depois da improvável vitória em Midway, os americanos queriam partir para a ofensiva na guerra. E no dia 7 de agosto, invadiram a ilha de Guadalcanal, onde os japoneses estavam construindo um importante campo de pouso. O desembarque deveria acontecer antes que a pista ficasse pronta. Sendo assim, os preparativos foram feitos com muita pressa, resultando em uma operação muito mal planejada. A invasão seria apoiada pela Task Force 61, composta pelo Enterprise, o Saratoga e o Wasp, que estavam sob comando do vice Almiret Fletcher. Apesar dos preparativos muito desorganizados, a invasão acabou sendo bem sucedida, já que não houve resistência japonesa. As poucas tropas que estavam ali fugiram com os ataques aéreos. Em dois dias, os Marines tomaram o campo de pouso e o batizaram de Henderson Field. Foi então que a situação começou a piorar para os americanos. A Marinha Imperial japonesa queria de todas as formas recuperar essa pista de pouso, e executou diversos ataques aéreos contra os navios aliados, fazendo com que Fletcher retirasse seus porta-aviões da região a fim de protegê-los. E na madrugada do dia 9, uma força naval japonesa comandada pelo Almirante Mikawa, comandante da 8ª Frota, atacou os navios aliados que defendiam Guadalcanal, afundando quatro grosadores pesados e expulsando os restantes da região. Esse evento ficou conhecido como a Batalha da Ilha Savo. Agora, 11 mil fuzileiros navais estavam sozinhos em Guadalcanal, sem apoio aéreo, sem apoio naval e com suprimentos ilimitados. Os americanos pagaram o preço por uma operação mal feita, e eles agora estavam na defensiva. Os japoneses queriam retomar Guadalcanal. Bom, pelo menos a marinha. O exército estava mais interessado em Port Mores Binanoff e Guiné, como no caso do General Hyakutake, comandante do 17º Exército e responsável pela região. Ele não dava a mínima para Guadalcanal, mas recebeu a missão de reconquistá-la. Subestimando grosseiramente a quantidade de americanos na ilha, e a vontade deles de defender em Guadalcanal, Hyakutake enviou apenas um punhado de homens para reconquistá-la. A força era composta por 2.500 soldados. 900 deles, sob o comando do Coronel Ichiki, estavam embarcados em Destroyers, e deveriam chegar pelo dia 19. Os restantes estavam em transportes mais lentos, sob o comando do contra-almirante Tanaka, e deveriam chegar uma semana depois. No dia 21, os 900 homens de Ichiki atacaram as posições americanas. Essa foi a primeira tentativa japonesa de reconquistar Guadalcanal, mas o resultado acabou sendo óbvio. Depois de uma sucessão de ataques frontais imprudentes, o destacamento japonês foi completamente destruído. Esse evento ficou conhecido como a Batalha de Denaro. Apesar dessa vitória esmagadora, a situação dos americanos ainda estava muito difícil. Eles continuavam sozinhos em Guadalcanal, e o restante dos reforços japoneses ainda estavam a caminho. Apesar disso, Andressaw Field já estava em funcionamento, recebendo diversos aeronaves como os caças F-4F Wildcat e os bombardeiros de mergulho SBT Dautos. Eles formaram a Força Aérea Cactus, o Conjunto Aéreo de Guadalcanal. A situação estava muito complicada, mas eles não estavam totalmente indefesos. O destacamento Ichiki foi completamente destruído na Batalha de Denaro, mas o restante de seus homens estava a caminho. O comboio de Tanaka era composto por três transportes, escoltados pelo cruzador Levi Jinsu, oito destroyers e quatro barcos-patrulha. Eles teriam o apoio da frota combinada, composta pelos porta-aviões Shokaku, Zuikaku e o porta-aviões leve Ryūjū, comandada pelo Almirante Nagumo. Ela seria apoiada pela Força Avançada e a Força de Vanguarda, que totalizavam três coraçados, dez cruzadores leves e pesados, quatorze destroyers e um porta-hidroaviões. Dessa vez, os coraçados foram colocados à frente dos porta-aviões, uma amarga lição que aprenderam em Midway. O Almirante Yamamoto sabia que os porta-aviões americanos estavam em algum lugar entre as Ilhas Salomão e as Novas Ébridas. Ele também tinha descoberto que Henderson Field estava agora em operação. Sendo assim, a missão da frota era de localizar e destruir os porta-aviões inimigos, negando qualquer tentativa americana de destruir o comboio. Depois disso, a frota de coraçados bombardearia Henderson Field. Assim que os porta-aviões e o campo de pouso fossem neutralizados, o comboio Titanaca desembarcaria em Guadalcanal no dia 24 de agosto. Além disso, havia uma garantia adicional no plano. Doze submarinos japoneses foram espalhados pelas águas ao sudeste de Guadalcanal, com a missão de destruírem qualquer embarcação inimiga que encontrassem. Os japoneses separaram a força de porta-aviões, e Yamamoto pretendia usar o Oriujo como isca para os porta-aviões americanos, para que o Shoukaku e o Zuikaku enviassem suas aeronaves para destruí-los. Era uma estratégia arriscada e que não tinha funcionado durante a Batalha do Mar de Coral, com o Shouro sofrendo um fim terrível. Apesar do Oriujo ser uma isca, ele poderia usar seus aviões para bombardear Henderson Field, a fim de apoiar a frota na neutralização do campo. Os seus pilotos eram novatos, substitutos dos veteranos que tombaram em Midway, e muitos estavam em sua primeira missão. Os japoneses então rumaram a toda velocidade em direção a Guadalcanal. Enquanto isso, no lado americano, os porta-aviões de Fletcher que tinham fugido de Guadalcanal, o Enterprise, o Saratoga e o Asp, estavam próximos da ilha de Espírito Santo. Depois que ele recebeu relatórios de que os japoneses estavam reunindo forças para executar uma contra-ofensiva, direcionou novamente seus porta-aviões para Guadalcanal. O seu objetivo era de impedir qualquer tentativa japonesa de desembarcar novos homens na ilha, e assim proteger o campo de pouso. Os três porta-aviões operavam em grupos independentes, já que não queriam ser pegos pelos submarinos japoneses. Tudo indicava que uma batalha de porta-aviões estava para acontecer. Três porta-aviões japoneses e três americanos se aproximavam de Guadalcanal. Esse seria o segundo confronto entre Nagumo e Fletcher. No dia 23 de agosto, um Katarina, baseado na Ilha Nendo, avistou o comboio de Tanaka. Fletcher enviou um grupo de bombardeiros do Saratoga para destruí-lo. Os japoneses perceberam a aeronave, mudando seu curso para o norte. Quando os bombardeiros chegaram, não avistaram nada e tiveram que recuar. Pelo restante do dia, os americanos não conseguiram encontrar os porta-aviões japoneses. E Fletcher, acreditando que uma batalha não estava para acontecer, decidiu destacar o Wasp para reabastecimento, deixando os americanos com apenas dois porta-aviões. No entanto, a terceira batalha de porta-aviões da Segunda Guerra Mundial começaria no dia seguinte, e o Wasp ficaria de fora dela. Nas primeiras horas do dia 24, americanos e japoneses enviaram aviões de reconhecimento para encontrarem seus inimigos. Às 9h35 da manhã, um Catalina avistou Oriujo. Ele estava sozinho, afinal, era uma isca de 10 mil toneladas. Fletcher não ordenou o ataque naquele momento, já que não tinha certeza se havia outros porta-aviões na área. Para ele, dificilmente o porta-aviões leve seria o único apoio do comboio japonês. Ele só foi ordenar o ataque às 1h40 da tarde, enviando 38 aeronaves do Saratoga, 30 bombardeiros de mergulho SBT Dautless e 8 torpedeiros TBF Avenger, comandados por Harry Felt. Cautelosamente, Fletcher manteve aeronaves reservas em ambos os porta-aviões, caso fossem atacados pelos japoneses. No entanto, esse atraso teria uma consequência. Uma hora antes dos americanos decolarem, Oriujo, seguindo o plano, enviou 21 aeronaves para atacar em Guadalcanal. 6 bombardeiros de nível B-5N2, carregando 6 bombas de 60 kg, e 15 caças A6M-0. 24 bombardeiros médios G-4M baseados em Rabao também fariam parte do ataque. Às 12h20, os japoneses chegaram ao Guadalcanal, onde foram recebidos pelos aviões da Força Aérea Cactus, 16 caças F-4F Wildcat e 2 P-400 Aeracobra. Os combates que se sucederam resultaram na destruição de 3 zeros e 3 bombardeiros, a custa de apenas 3 Wildcats. Por conta da forte defesa aérea, o ataque japonês não foi eficiente. Praticamente no mesmo momento, uma aeronave de reconhecimento japonesa avistou os porta-aviões americanos. Nagumo rapidamente ordenou o ataque, composto por 27 bombardeiros de mergulho D-3A escutados por 15 zeros, liderados pelo comandante Seiki Mamoru. Uma segunda onda contendo 27 bombardeiros D-3A e 9 zeros partiram às 4 horas. Nagumo estava guardando os torpedeiros para quando os bombardeiros paralisassem os porta-aviões inimigos, numa tentativa de minimizar as suas perdas. Agora, os americanos e japoneses haviam se encontrado, e suas aeronaves estavam a caminho de seus respectivos alvos. Às 3h50, os aviões do Saratoga encontraram Oriújo. Felt decidiu concentrar todos os ataques no pequeno porta-aviões. Um por um, os Dautlers abriam seus flaps de mergulho e avançavam. Enquanto isso, os torpedeiros circulavam ao navio, esperando as anti-aéreas se concentrarem nos bombardeiros para então atacá-lo. Quando os Dautlers estavam na altitude ideal, lançaram as suas bombas. Eram 30 pilotos mergulhando contra um único alvo. Oriújo não teve nenhuma chance, recebendo o impacto de 3 bombas de 1000 libras, causando grandes explosões. Foi então que os torpedeiros realizaram o seu ataque. Um dos torpedos Mark 13 acabou funcionando e aceitou em cheio o porta-aviões. Oriújo não teve salvação, e afundaria pouco depois do anoitecer. Havia poucos caças o defendendo, e nem o bombardeiro americano foi perdido. Oriújo teve o mesmo destino do Shouro no Mar de Coral. Poucos minutos depois do ataque ao Oriújo, os japoneses alcançaram a força americana. Como os porta-aviões operavam em grupos independentes, eles encontraram apenas o Enterprise, que até então não tinha sofrido nenhum dano na guerra. Fletcher já havia detectado a força japonesa pelo radar do OSS Carolina do Norte, e enviou 53 caças ao Airtket para proteger a frota. Os bombardeiros de mergulho, escoltados pelos zeros, foram atacados pelos caças americanos. Eles faziam os japoneses pagarem caro por cada metro que avançavam em direção ao Enterprise, e demorou o tempo até que eles conseguissem ultrapassar a barreira dos caças. Foi então que os céus ficaram marcados pelas explosões das antiaéreas. O coração do Carolina do Norte, que estava em sua primeira missão de combate, atacava tão ferozmente com suas antiaéreas, que parecia que ele mesmo estava pegando fogo. Mas os japoneses continuavam avançando. Quando estavam em cima do Enterprise, começaram o seu mergulho. Se tratava dos pilotos experientes do Shoukaku e do Zuikaku, muitos veteranos do ataque a Pearl Harbor. Eles atacaram de forma muito coordenada. Mesmo sendo recebidos por uma chuva de projetos extrasets e pelos Wildcats, eles não fraquejaram e executaram o ataque. A primeira bomba errou o alvo, mas a segunda pegou em cheio no Grande Air, penetrando até o terceiro convés e causando uma tremenda explosão, matando 35 marinheiros. Uma segunda bomba atingiu o armazém de pólvora, causando outra grande explosão e matando 39 marinheiros. O Enterprise estava completamente em chamas, mas ainda navegava 27 nós. Foi então que uma terceira bomba o acertou, mas essa causou danos menores. Acreditando que o Enterprise já estava completamente neutralizado, sete bombardeiros de mergulho decidiram atacar o Carolina do Norte, mas todos eles foram abatidos. O ataque durou quatro minutos, e o Enterprise ficou gravemente danificado, mas nenhum dano era crítico a ponto de ser afundado. Nos combates aéreos, os americanos perderam oito Wildcats, e os japoneses perderam 17 bombardeiros e três zeros. A segunda leva de Nagumo não conseguiu encontrar a frota americana. Às sete horas, Fletch recuou para o sudeste. O Omirete Nagumo, com pouco combustível e sofrendo pesadas perdas em aeronaves, também recuou, encerrando a batalha de forma inconclusiva. Quando os pilotos japoneses retornaram, alegaram terem destruído dois porta-aviões. E acreditando nesse relatório, Mikawa ordenou que Tanaka arrumasse novamente para guardar o canal, onde desembarcaria no dia seguinte. Entretanto, na manhã do dia 25, o comboio foi atacado pelas aeronaves de Henderson Field, resultando na destruição de um transporte e danificando severamente o Jintsu. Oito bombardeiros B-17 também participaram do ataque, onde conseguiram afundar o destroyer. Foi a primeira vez na guerra, em que um navio foi destruído por bombardeiros pesados em um ataque horizontal em alta altitude. O comboio japoneses teve que recuar, mas eles não desistiram da reconquista de Guadalcanal. Por fim, os dois lados recuaram se terem atingido seus objetivos. Esse confronto ficou conhecido como a Batalha das Salomão Orientais, e é considerado um empate. Os japoneses perderam porta-aviões leve, um transporte e um destroyer, além de 75 aeronaves. Já os americanos saíram com o porta-aviões gravemente danificado e 20 aeronaves destruídas. Os dois lados cometeram erros durante a batalha. A decisão de Fletcher de retirar o Wasp para reabastecimento foi muito contestada, já que ele tinha combustível suficiente para operar nos próximos dias. No lado japonês, não foi censado separar o Ryudo da força principal. Seria mais eficiente usar seus torpedeiros para atacar os porta-aviões americanos do que executar um ataque contra Guadalcanal. Além disso, não enviar os torpedeiros junto com os bombardeiros de mergulho pode ter custado a destruição da Enterprise. Novamente, Nagumo cometeu múltiplos erros na batalha. Os americanos conseguiram impedir o desembarque das tropas japonesas, mas apenas temporariamente, os nipônicos estavam se reorganizando para enviar mais reforços. A destruição parcial do colboio não teve nenhum resultado ao longo prazo. No entanto, as baixas japonesas foram muito maiores que as americanas, e essa batalha mostrou ser uma vitória tática e estratégica dos Estados Unidos. A perda de um valioso porta-aviões e de muitos pilotos experientes custaria caro para o Japão nos meses seguintes. Os japoneses não conseguiram vingar a derrota em Midway, mas eles teriam uma nova oportunidade em outubro. Assim como a Batalha do Mar de Coral foi decisiva para a derrota dos japoneses em Midway, a Batalha das Salomão Orientais foi fundamental para a derrota estratégica do Japão na Batalha das Ilhas Santa Cruz, o confronto que selou de vez o destino dos japoneses em Guadalcanal. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau, tchau! Então, vamos lá.